Larissa, de malas prontas, veio de Brasília para o Rio de Janeiro e estava contando as horas para chegar na região dos lagos para visitar a avó e estender até o final de semana para o Natal. Passar férias com a vovó, que ela morava com a gente em Brasília, resolveu, aposentou e morar na região dos lagos. Aí é aniversário dele, aí a gente passa no novo Natal, aniversário. Na casa da vovó, tudo pode, comer bastante, enfiar o pé na jaca. Já esta passageira não vê a hora de chegar em Rio das Ostras. Afinal, há seis meses sem ver os parentes, o Natal é o melhor motivo para matar a saudade da família. Moro fora do país, então estou indo, na verdade, estar ali depois de seis meses. Então vai ser um Natal daqueles, então? Daqueles, para logo matar a saudade toda. Segundo a previsão da concessionária Novo Rio, aproximadamente 582 mil passageiros devem utilizar o terminal a partir desta semana. As 44 viações que operam no terminal vão disponibilizar mais de 18 mil ônibus. Destes, 3.400 com horários extras para atendimento à demanda. Os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos, Serrana e regiões da Costa Verde. Também as cidades de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Esta sexta-feira deve registrar a maior saída de passageiros. E quem entra e sai da rodoviária durante este período, também pode aproveitar para fazer uma doação de donativos para as vítimas de enchentes em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. A enchente ocorreu na semana passada e deixou cerca de mil famílias desabrigadas. Segundo José Márcio, há caixas de coleta localizadas nas principais entradas da rodoviária e poderão receber doações a qualquer hora do dia. E com isso nós estamos divulgando a nível do estado do Rio, tanto na cidade do Rio de Janeiro como também na rodoviária de Niterói, para que as pessoas possam estar contribuindo com donativos, água mineral, alguns alimentos também. No primeiro momento, a adesão é muito pequena, por isso nós estamos pedindo a toda a população que possa estar fazendo essa doação, que venha conosco e faça com a gente essa corrente para eliminizar o sofrimento do nosso pessoal lá de Cachoeiro.